Agora sim, meus amigos, vamos lá para o nosso primeiro jogo de hoje, a primeira partida desse domingão de LBFF. Vamos ver como é que vai ser, porque tá bem coladinho na safe, vai ter principalmente ganhar essa trocação contra a NTZ para tentar acessar a próxima safe. Complicada a situação da Iwano por enquanto. E aqui ó, vamos lá com o Nicolas, hein? Olha o... Nossa, boa bala, Mike, já coloca a Vitor 7 no chão, Nando X, coloca a Zé no solo também. É tudo deles, meus amigos, NTZ só com dois jogadores agora. Calma aí, Locke, é pra dar aquele suporte, vem tentando de novo mais 113 no corpinho. Aí o Dodd, mais um atropelo, um atropelo. A Iwano bem demais, a PEN encosta e pode ter mais uma briga. Isso aí, a PEN teve uma leitura muito boa, agora chegando para poder tentar pegar os jogadores. O problema é que a Iwano já estava esperando, consegue miar dois dos jogadores da PEN agora que já entrando na teamfight um pouco alfados. Vamos ver com o Gus, o Gus é sinistro nas granadas. Então de olho nele, só que olho o Nando. Nando X, coloca a Ítalo no chão. Vambora com o Dorito, descarrega, vem de MP40 pra cima dele, Dorito. Prox, no chão, Nicolas, aquele perde e ganha ainda. Quem será que leva? Dorito tentando destruir o gelo pra destruir a vida de todo mundo. Descarrega, vem embala pra cima dele. Gus, 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 mais um no chão. Nando X já no solo. A PEN vem fazendo a boa. Eles com três jogadores e se liga no Gus. Gus, vai tentar mais uma vez. Olha o Gus, é isso, meu amigo. Pra cima. Cauê Locke agora meio isolado, complicou demais pra ele. O Gus não dá brecha, não dá espaço. Vem tentando capitalizar a última eliminação. E vai colocando aí o Ana Rodas. Vamos lá com o Prox. Aí o Prox faz esse avanço. Naquele gelo por gelo, cover por cover, Cauê Locke derruba o Gus ainda. Será que dá tempo? Será que faz um milagre? Vambora, Cauê Locke. Sozinho. O último jogador da squad pra cima dele. Tem um novo futuro, mas na minha frente não, tá? Na minha frente não! A PEN consegue quatro eliminações, só que tem que sair. Esse gás já tira muita vida. Aqui Nando Nine já coloca a Gus no chão. A PEN tentando fazer o avanço. E aí Nando Nine pegou na passagem e ficou no chão. Já derruba a Gus, já ficou pelo caminho. Nando Nine faz mais uma vítima. A PEN cai completamente. Top 10 pra eles. Vamos ver, né? Vamos ver se vem pro game. É o que precisa, meu amigo. Bora que bora. Aí vemos os jogadores do fluxo também vindo aí nessa atualização nova pro primeiro dia do fluxo. Tem aí agora de nono lugar pra eles. A regularidade indo embora e mal demais, hein? Vambora! Tem Guabe por aqui também, VKS no jogo. Ghost num posicionamento muito bom desde... Realmente vai fazer a boa ele aí agora. E aí, meu amigo, vamos lá com o Guabe. É hora de parar os caras. E aí, olha o Cauã, meu amigo. Eu tô falando! Se liga no Cauã. Cauã na Granada maravilhosa. Acerta e faz a boa. Vambora com ele. MT7 também no jogo. O fluxo tá por aqui. Modéstia já se movimenta. Eles com dois jogadores. Agora tem MT7 e Modéstia. Dois jogadores do fluxo pra fazer a diferença. Dois jogadores e esses 22 que ainda restam no jogo. Nossa, Modéstia. Pra cima do Ender já ficou no chão. No futuro acaba de cair. Já vai salvando, cabelão. É poucas ideias. Tem que ser assim, finalizar o mais rápido possível. Porque senão é tchau e benção. E olha só. Só MT7 agora pelo fluxo. Na sétima colocação cai a galera da BD. Top 6 liberado. E olha só a VKS aonde que tá. E já pra XL dando um trabalho gigantesco. Só que Ad colocou no chão. E eles com três jogadores também. Raoni. Nossa, Ad. Nossa, Ad. É isso, meus amigos. Apareceu na frente dele. É chão. É solo. Moto Véia. Tá no jogo também. Já fotografa. Cadê? Buscou procurando o Tembiá o 7 no jogo. Eles aí com três eliminações. Um Endgame. Bom Moto Véia. Moto Véia. Pra cima dele. Arriscou mais uma vez. Vem buscando. Ad. Acaba ficando pro gás. Não pode, hein? Não dá. Vambora, garoto. Voltar pro jogo. Chuck tá por aqui também. E falando. Será que eu vou? Será que não? Deixou o cabelo. Não dá, né, moleque? Aquilo. Vou tentar focar em sobreviver. E olha só o Biel. Pegou. Nossa. Biel. Naquele lança preciso. Na matemática da morte. Biel. O 7 pra cima deles, garoto. É um top 4 pra X. Eles com o nome pegando fogo. Tem o Corinthians ainda no game. Vitinho. Preparou na granada do Chuck. Descarregou. Vem bala pra cima dele. Raoni derruba pão. Colocou no chão também o fone completa. A metagaming cai. É um top 3 agora. Raoni. Dentro do gás ainda. Ficou pelas mãos do Chuck. Pra cima dele. Tem um novo futuro. Ainda vai se salvar lá em cima o Raoni, hein? Vai se salvar. Ficou. Esse aí já ficou. Vivo o Cade Star acaba caindo também. E agora é um 3x3. Corinthians de um lado. X do outro. Vamos ver quem leva. Vitinho. Arrisca a primeira granada que pode ser. A diferença tentou. Colocou aquela granada de novo pra cima do Biel. Já se afasta. Já se afasta. Tentando sair. Mas é difícil. Dois jogadores no chão. O homem bombado. Corinthians. Avançando. Vitinho. Pra cima deles. E explodiu pertinho. Vambora. Vitinho. Chegou mais perto. Ainda tem jogo. Chucky. Derruba mais um jogador. Olha o Vitinho buscando. Procurando. 39 de vida pra ele. Isso, Chucky. Chucky. Vambora, Chucky. Mais um capa acertado. Olha o Chucky. Tem que colocar no chão. Voltou pro jogo. Voltou pro jogo. Olha o novo futuro fazendo a diferença. Chucky no chão. Novo futuro ainda mais. Deu Corinthians. Deu Corinthians. Booyah fica com o Corinthians. O Booyah fica com eles. Um Booyah bem. Bem demais. Consegue a primeira vitória. Cabelão. Que jogo. Que jogo, moleque. Tá maluco. Literalmente comeback dos dois lados, né? Aulas do Vitinho que fez três ganadas monstruosas que quebraram ali o posicionamento da galera da X e aulas do Chucky que tava pronto pro combate ali. Deitou dois jogadores. Um tinha o novo futuro. Deu muita pressão pra cima dele ali. Não teve como dar o comeback. No fim das contas acaba sendo capitalizado. Que jogo, Carlão. É isso, meu amigo. Mas estão cada vez mais próximos da Team Solid que ontem teve um desempenho muito interessante, né, Carlos? Foi muito bom. A Team Solid pontuou 74 ontem. Nossa, olha. Essa rota da Vimeus, amigos. Gente, é. Vambora, então. Nossa segunda partida de hoje. Se a PEN contra a Amazon Crips. Aí é isso que eu tava falando. Aí já encontra mais um time pela frente. Chucky tentou a primeira bala. Tem Bielset no chão. Vai recolocar ele no jogo de novo. Aqui contra o Corinthians. Essa briga aqui acabou de acontecer. Foi o endgame do jogo anterior. A gente tem aqui Chucky. E daquela vez o Corinthians saiu vitorioso. Dessa vez tem motoveia no chão. E aí jogador recolocado no game. Voltou. Tá no jogo. Chucky tá por aqui também. Arremessa mais uma granada. Tem a PEN no enfrentamento contra a Amazon Crips. É isso. A rota trola a gente ama, meu amigo. Vichy. O Corinthians com quatro jogadores ainda. Vem buscando as eliminações. E a PEN cai. Décimo segundo lugar pra PEN. Nada legal pra eles. E a X sofrendo muito cabelão. Aquilo. Muita pressão pra cima da X. Que também pode cair muito cedo nessa partida. Aparentemente o Chucky é o último jogador. E o Corinthians já tem cinco abates. Falando em Corinthians. MVP da partida passada. Foi o PON. Ele que fez quatro abates. E causou 1.307 de dano. E pra cima dele. Chucky. Já eliminado. Já ficou pelo caminho. Eu acho que deveria ter dado um tempo lá onde eles estavam. DG, né não? E eu acho que eu ziquei a X. Zingou! Eles iriam jogar por um posicionamento. Iria conseguir pontuar. Era uma estratégia um pouco mais safe. Fazendo a rotação deles ali. Sem envolver em muitas trocações. E agora vamos ver como é que vai ser o resultado pra essa. Olha o Raoni. 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 Na granada perfeita. Coloca o primeiro jogador no chão. Já vai finalizando. Cadê? Buscou. Procurou. General completa. Mais dois. Que isso? Que isso? Reviver na minha frente não. Novo Futuro tentou ser utilizado ali. Mas a VKS tá no game. Vitinho. Preparou na granada. Olha o Vitinho. Planejou a granadinha. Quase, quase, quase. Kozak. Tá no jogo também o Corinthians com sete eliminações. Vitor Sete. Pra cima dele. Tenta finalizar ainda. O FOM finaliza, mas acabou caindo. Eles com dois jogadores nesse momento. O Corinthians com apenas dois players. FOM voltou pro jogo, amigo. É isso? É o novo futuro pra todo lado. Ô, Cabelo. Quando você pensa que tudo acabou, não acabou não. Tem um novo futuro. Exatamente. Não é aquilo. Pra poder mudar de fato aí o seu futuro. Ou será que não? Enfim. Não sei. São oito abates aí pro Corinthians. Em trocação direta. Vamos ver se vai fluir. Ah, isso. E no chão também. O Corinthians nesse momento com três jogadores. Nossa rei. Nossa rei. Acerta aquele balaço. Tem Tatu por aqui. Tem um novo futuro de novo. Você vê com a mãozinha ali no peito. Você sabe que tá salvando, galera. Você observa ali, tá? Um joelhinho no chão. Uma mãozinha no peito. É porque tá salvando. Vambora. General. Um gelo meio em cima. Ali a gente acompanha também que esse gelo tá sendo muito. Tá sendo diferente ali. Difícil esse gelo. General. Ghost. Dois jogadores a VKS enquanto eles vão segurando. Na pura calma agora a meta com vantagem total. Descarregou. Vem bala pra cima dele. Glauco. Boa, Glauco. Pra cima. Glauco tenta completar mais uma vez. Tem jogador sendo salvo de novo. Não deu. Dessa vez ficou pelo caminho. Meta chega com os quatro jogadores. Só que mesmo com quatro jogadores não vai ter vida fácil não, Cabelo. Pode ser uma partida muito boa pro Corinthians que já tem, se não me engano, doze abates pelo menos. Então mesmo se cair na oitava colocação tem uma pontuação interessante por partida. Vamos ver como é que vai ser o resultado porque se foi atualizado e fechou no aberto, moleque. Agora aguenta coração, Carlão. Agora aguenta. E o Cabelo aqui lá dando um suporte maravilhoso. VKS cair no oitavo lugar. Bom pra todo mundo. Bom pra todo mundo que tá buscando esse primeiro lugar, buscando o topo. MT7 tá por aqui. O fluxo com um três que usa conta quatro jogadores já pra explodir nesse finalzinho. MT7, ousado por aqui também. Vodka, zigue-zagueou, vem diminuindo e pra cima dele já pra XL procurando. Conta os jogadores agora. Vambora. É pra descarregar. Nossa, chinês. No outro canto do outro lado. Não para. Já pra XL. É o que tem nas mãos. Tá no chão. Alguém tem novo futuro já não mais. Tá tudo sozinho. 14 eliminações. 14 eliminações. Que jogo faz o Corinthians? Vão pontuar bem demais, Cabelo. É aquilo, né? Acaba caindo na sétima colocação agora, mas com 14 abates. Consegue fazer uma partida interessantíssima. A Amazon Crips consegue confirmar esse abate. E agora no top 6 vamos acompanhar como é que vai ser o resultado da Amazon Crips que pode entrar em trocação agora. E eu quero ver segurar essa Iwan, hein? A Iwan vindo muito bem. A gente só tá vendo o nome da Iwan subindo. É só o nome da Iwan subindo. Meta. Eles avançam com o Nick. Vem buscando o posicionamento. Vodka coloca mais um no chão. A Amazon Crips ainda tá no jogo. Ainda tá no jogo. Quando parecia tudo perdido, não, meu amigo. Ainda não. Vodka tá no game. Arremessa mais uma granada. Vem uma, duas, três pra cima dele. Nick não para. Não para, Nick. Vem tentando de novo. Vodka ainda resiste com nada de vida. É um sopro e o Vodka cai, hein? É um sopro e o Vodka cai. Vodka ainda resiste. É um top três por aqui. O que tá fazendo o Vodka? Ficou na boa. Ficou na boa. O Vodka, o herói da Amazon Crips, segura. Pra quem sabe fazer um milagre, quase. Quase, quase, quase. Aqui tem a meta com três jogadores. E nesse momento, meus amigos, é um 3x3. Iwan com oito eliminações na conta. Cala o Lock. Ele só fotografando. Arremessa mais uma. Vambora com ele. Boa bala. 87 no corpinho. Aí dói demais sem um pão do outro lado. É pra fazer a boa também. O pão é um excelente suporte. Vamos ver se aparece agora. Nick. Aí o Nick segurando. É isso. Todo mundo dando aquele tempo. Cala o Lock no chão. Esse aí já subiu. A vantagem da meta. A vantagem da meta. Vem pra cima. Vem buscando agora. Descarregou. Vem bala pra cima dele. A meta é o topo. Boa. Fica com a meta. Mais uma vez. A meta fatura. A meta garante esse buia. Como tinha que ser um buia. Na calma cabelão. Sem correr grande risco. É isso aí. Funciona muito bem. Carlão. É aquilo. A meta tá num feeling muito interessante. Vender agora da equipe. Pelo menos primeira e segunda partida. Foi muito bem. Vamos ver se a terceira encaixa de fato. Alegria e felicidade pra Magic Squad. No dia de hoje. BKF. E meus amigos. Dessa vez. Nosso mapa alpine. Você daí de casa. Já se prepara. Já se ajeita. Porque vai ter emoção. Sim. Até o final. Vamos ver quem garante esse buia. Bate por aqui. A torcida do Corinthians é sempre sinistra. Vambora. Aí tem Cossack por aqui também. Ainda naquele tempo. Parei. Estão ali cabelunce. E agora começou. Falei que ia. Não. Agora vai. E tem também a Pain na briga. Na troca. Contra a BD. Black Dragons contra a Pain. A Pain leva três eliminações já. Tão bem demais. Só que tem Skyler rasgando o mapa. Enquanto o Corinthians naquela briga contra o NTZ. BRK. Chegou pertinho. Já mandou mais um pro lobby. Esse aí já subiu. Na busca agora. Azai. Já em curta distância. Vem buscando o jogador do Corinthians. Vitinha ainda resiste. Deixou sua fogueirinha por aqui. Mito. Vai tentar mais uma vez o Corinthians sofrendo. O Corinthians sofre demais. Bécimo segundo lugar pra eles. E o NTZ atropela. E o NTZ bem demais. E tira uma das equipes que vinham melhor hoje. Cabelo. Agora sim. Pra cima dele. Aí se completa. Virou o jogo. O São Paulo agora sim tá em casa. Vamos lá. Rony. Aí Rony se derrubou com a própria grana. Não Rony. Isso é o Vitor. Ô Rony. Não é assim Rony. Meu Deus garoto. Me ajuda a te ajudar. Rony. Aí se. Aí se vem tentando de novo. São dois jogadores do São Paulo agora. Aí se. É pra colocar ele no game mais uma vez. Que a MX chegou pertinho. É hora de descarregar pra cima dele. E que a MX. Não. Prozinho sozinho. O único jogador da squad. Sozinho. Abandonado. E agora tem que fazer o milagre. Prozinho. Bate no peito e chama a responsa agora garoto. O único jogador do São Paulo. Na dificuldade. Complicou pra ele. Complexo pro jogador do São Paulo. Mas é pra sair da diversidade. Prozinho. Já foi. Já foi. DRK. Elimina o Prozinho. Volta todo mundo da NTZ. Bora. Já pra XL. Já dá aquele tempinho. Kawan. Preparou de novo. Na granada. Ninguém derruba ninguém. Agora sim. Kawan. Derruba a Glauco. Colocou no chão. Fez a parte dele. Mais um. Pra cima. Eles com quatro jogadores pra briga. Enquanto tem Vitor 7 do outro lado. Colocando o R7 no chão também. Vodka derruba mais um. É isso. Na busca. Buscando os jogadores a meta. Nick. Vai voltar, Nick? Vai não. Vai não, Nick. Na minha frente, não. Jogador eliminado também. Meta só com um jogador apenas abandonado chinês sozinho. É pra fazer o milagre. Vambora, chinês. Bate no peito e chama a responsa agora. Último jogador da squad. Último jogador da meta. Derruba mais um ainda. Olha o chinês pra fazer o milagre. Vambora, chinês. Vambora, chinês. Jogador eliminado não conseguiu resistir. Cabelo. Aparentemente ele tinha caído com gás, né? Ele caiu com gás ali. Mas aqui foi pro jogador. Mostrando que a mudança no gás também tá efetiva. E é diferente, né? Muitos jogadores às vezes acabavam caindo. Muitos jogadores na verdade perdiam essas kills aí pro gás. E agora com essa mudança aí. Tá trazendo mais essa possibilidade de contabilizar os abates aí. Principalmente nas trocações dentro de gás. Muita mudança. E tropa, banque o seu game com o banco oficial do Free Fire Esports. Banque com um santa. Enquanto vemos aqui os jogadores do Flux. E olha, tem mais um recadinho pra vocês, hein? Você quer turbinar o seu personagem do Free Fire? Então cola no recarga-jogo.com.br. Lá tem diamantes com bônus irados pra vocês. Tá várias formas de pagar. Tudo facinho, muito rápido e fácil. O esquema é muito simples. Vai lá no site recarga-jogo.com.br. Escolhe os diamantes. Paga. E rapidinho tá na sua conta com bônus exclusivo. Tá esperando o quê? Pra tu na sua conta. E cabelão, a gente vê a VKS caindo muito cedo de novo, hein? Top 9 pra VKS. Tá maluco. É aquele dia que muitas das equipes estavam esperando, né? Um dia que a VKS não consegue um resultado tão expressivo assim. Importante. Se recupera agora e olha o Cauê Locke. Nossa! Olha o Cauê Locke. Jogou demais. Colocou a Amazon Crips no bolso. 23 jogadores nesse momento. Tem uma NTZ com 9 eliminações. Voltou pro game bem demais também. Nossa, e não. Leap. Derruba Mito. A Zai vai voltar pro jogo mais uma vez. Tem Mito que pode ser voltado pro game também. Pode ser recolocado no jogo. Eles com 10 eliminações na conta. A Zai chegou por aqui pra colocar Mito no game. De novo. Só que tem um gás. Esse gás que incomoda muito. Tem que acelerar. Agora não tem jeito. Da galera que tá chegando agora, principalmente a God. Olha o Gus! Olha o Gus! Gus! O primeiro na mina. Os outros dois na granada. Um absurdo Gus! Três eliminações pra ele. Anota três. A Pen com oito kills na conta. Gus tentou de novo. Tem Vitor 7 colocando o Gus no chão. Dorito já chegou por aqui completa. Aí NTZ cai. Sétimo lugar pra eles. E aqui o Fluxo. Na briga também. Tentou a primeira bala. Tem Iwan do outro lado. Vem chegando os jogadores. A X que pode chegar. E aí Iwan já subiu. Foi conversar com Deus mais cedo. 16 jogadores no game. A X conseguiu se manter no jogo. Conseguiu passar por um momento que era delicadíssimo o cabelo. E agora com o Fluxo do lado motivado também. Tem que tomar cuidado com esse endgame. A God precisa avançar. A Pen também. E a gente tem aí basicamente o Gays avançando. Vamos ver como é que vai ser o resultado do Top 5 pra BD. A BD já foi também. Já cai. Quinto lugar pra eles. E aqui a X. Biel 7. Tentou mais uma. Vem buscando as eliminações. A gente coloca a Lipe no chão. Já foi. Esse aí já subiu. 14 jogadores agora. Biel voltou. Se deita. Na calma. Na tranquilidade. Como tem que ser. Olha o Gus. Arremessou a primeira. Vamos embora com ele. Olha o Gus. De novo. Calma. Olha a granada. Choveu granada, meu amigo. Choveu granada. Só que não derruba ninguém. A X conseguiu passar ilesa ainda, cabelo. Aquilo, né? Mas pelo menos ali consegue estourar todos os gelos, né? Da X que tava por ali. Então deixa a equipe um pouco mais exposta. O problema é que tem uma negativa muito boa. Que eles tão conseguindo trabalhar com isso. E o fluxo agora dando pressão em cima da God. Odéstia. Eles com 8 eliminações na conta. Estreifou. Bateu. Voltou. Vem bala pra cima dele. Dorito também no jogo. E aqui uma pen com 10. Aqui uma pen com 10. A X pode ir. Explodir agora. A hora de explodir é nesse momento. Tem escaneiro rasgando o mapa. O Gus de novo. Na granada. Coloca mais um jogador no chão. Absurdo. Absurdo o que faz o Gus. De novo. Ele ainda tem 6. Vem mais granada. Pra cima dele. O Gus não para. Não para. Não para. Pra cima dele, garoto. Modéstia. Derruba a Prox. E aí toma um desacerto do outro lado. O fluxo chega também. Eles com 11 kills a conta. A X ainda sobrevive. Passando por poucas e boas nessa queda. Fluxo. Eles com 11 eliminações. Três jogadores. Vai ser tudo decidido nesse momento, cabelo. Pode ser a partida pra eles estourarem, né? Vamos ver se de fato vão conseguir trazer esse buiazão. Porque a Pen também tá motivada. E agora o Motovea pode cair. E aí. Já foi. Pelas mãos o Dorito. O suporte funciona e funciona bem demais. Tem modéstia por aqui também. É um 3x3. A briga franca. A briga justa. Pen contra fluxo. Fluxo contra Pen. Modéstia. Dorito já coloca o primeiro no chão. Já ficou no solicei. Já subiu. Já foi. Esse aí já foi. São 15 eliminações pra Pen. Que partida. Que partida. Que jogo faz a Pen. Dorito. Tá no jogo também. Eles vêm fazendo esse avanço naquele gelo por gelo. Cover por cover. É pra descarregar pra cima dele. Buscou de novo. Mais um gelo feito. Modéstia. Derruba o Dorito. Tem jogo ainda. Gus. Mais um jogador no chão. Só falta mais um e fim de papo. É só mais um e fim de jogo. Pra cima dele. A Pen. A nota 17. Boa. Fica com a Pen. Um partidaço. 17 eliminações. Limpou o mapa. Passou o rato. Sem dó nem piedade. Da forma a Pen já tá no outro lado da nossa tabela. Tá na nona colocação. 804 pontos. Encostando cada vez mais na Amazon. Que acabou caindo na oitava colocação nessa última queda, Carlos. Acontece, né gente? É isso, meus amigos. Vamos lá pra Nova Terra. Nem teve rota e já tá a galera trocando aqui. Vambora então, meu amigo. Já tá no game. Já tá em tela. Vambora então. Essa aqui que é a nossa quarta partida. Tem Nick colocando o Mike no chão. Fez a parte dele. Pão. O Pão tá no jogo também. Vamos lá com o Nick. Nick chegou pertinho. Jeremina mais um. E1 vem pra esse avanço. Nossa. Que isso? Tomou esse capa da onde? Que isso? Só tomou, só. Tá doido, é? Tá onde o DG, você viu? Tá no meio de meio. Talvez o DG viu, né? Que isso, cara? Só vem um capa ali, o Veneno de V. Aí, Azai. Bom, vambora. Aí vemos aqui os jogadores NTC. Azai tá no game. Tem Vitor 7 colocando o Tchek no chão. Já fez a parte dele. Tchek acabou de voltar. Acabou caindo de novo. Bial 7 coloca Guaxa no solo também. Brigas em vários cantos do mapa. Aqui com o Mito. Vem tentando na granada. Olhou, fotografou. Vambora com o Mito. Não. Passou no vazio. Olha o São Paulo, hein? Que isso? O São Paulo de novo pra cima da NTZ. Gostou de fazer a vítima. Ai, vem chegando por aqui também. Zig-zagueou. Cadê? Buscou. Procurou. CR7 levantado. Vem buscando agora. Pra cima do Mito. Mais um jogador no chão. É o Vitor 7, que tá um pouco mais atrás. Nossa, esse gilho aí. Aí o KMX chegou por aqui. E a NTZ ainda tem um único jogador. Mas o São Paulo de novo ganha da NTZ. O problema é que essas duas equipes estão dentro do gás agora. São Paulo tem três abates. Mas vai ter que ingressar nessa safe. A X acaba caindo na décima primeira colocação. Deixando o top 10 liberado. E a meta avançou agora pro posicionamento próximo do fluxo. E essa trocação pode acontecer a qualquer momento. Olha a God se reposicionando. E aqui tem o MT7 pra fazer aquela marcação. Eu acho que eles não souberam controlar essa vantagem. O Coristão conseguiu reviver. Conseguiu cercar um pouco eles. E pra reviver nesses 11 minutos de partida aí. Você não tem lugar nenhum com o Cove pra cair. Quando você cai, cai em cima de um time e você morre de novo. É meu amigo. Vamos lá. Tem que manter a paciência. O jogo também é psicológico. Não é só bala. Tá bom? Vamos lá. Aí tem fluxo. Com o ousado. Já desceu. Cias. Preparou na granadinha. O Cias também é sem pricinito. Na granada. Arremessou a primeira. Tem o MT7. Colocando o jogador no chão. Vem buscando. O Corinthians acabou caindo também no oitavo lugar. Modéstia. Na busca. Na caça. Na captura. O fluxo já tem oito cabelo. É a segura. O fluxo motivado. Tá tentando buscar. Nove. Nove kills pro fluxo. Eu quero ver segurar agora. Olha o Kawan. Olha o Kawan. Naquela granada pra cima dele. Vambora Kawan. Vodka. Chegou por aqui também. Amazon Creeps vem tentando limpar o mapa. Descarregou. Vem embalar pra cima deles. Um atropelo. Um atropelo. Segura essa Amazon Creeps. Segura esse Kawan 9. Jogando bem demais. Topset pra VKS é o resultado que muitas equipes querem. Garoto. Bate no peito e chama a responsa agora, Nikolas. Vambora. Nikolas. Chegou pertinho. Colocou no chão. E aí, meu amigo. Pra cima dele. Pra cima dele. Nikolas jogou demais enquanto aqui. Kawan. Olha o Kawan. Finaliza mais um Amazon Creeps jogando tudo no cabelo. Jogando bem demais e segura essa Amazon, tá? Olha só o fluxo on fire também com muitos abates. Num posicionamento mais centralizado. A gente tem a Pain pela negativa. E o Myuan sobrevivendo ainda. Vamos ver como é que vai ser a postura. Se vai ter uma postura um pouco mais agressiva. Que também é um ótimo granadeiro. Pode ser a briga das granadas. Gus. Já coloca a Goab no chão. Tem granada chegando pertinho da Pain. Também aquela corrosiva que incomoda. Dói demais. Modéstia. Já finaliza. Amazon Creeps com três jogadores. Agora o Kawan acabou caindo também. Dorito. Dorito. O que vem fazendo Dorito arriscou mais uma vez pra buscar todo mundo. É pra deixar todo mundo no chão. Vambora Dorito. Arremesso tentou mais uma vez. Vem tentando a balinha. Nesse momento são dez jogadores ainda no game. Desses dez, quatro são da Pain. O fluxo também com line completa. Vamos ver quem leva esse Buia. O Vodka ainda é resistindo. Tem Japa XL ainda no jogo. Mas vamos pra cima dele. Ousado. Busca o primeiro jogador. Cadê? Tentando ainda. Buscou, colocou no chão o fluxo. Já tem treze cabelo. É, e não para, né? E olha só o Japa agora. Caiu. Provavelmente vai ser capitalizado agora. E tá lá. Terceira colocação pra Amazon Creeps. É Pain contra a Fluxo. A Pain com a vantagem numérica. Será que vem dobradinha? Será que vem mais uma partida sinistra? Vambora com eles. Eles com quatro eliminações. É hora de parar o fluxo. É hora de parar o fluxo. Nossa, Prox. Prox. Que isso? Prox. Prox pra cima dele. Descarregou mais um jogador na busca, na caça, na captura. Eu quero ver segurar essa penha dobradinha. Boia. Pen, Pen. Dobradinha pra eles. Consegue mais uma partida muito boa. Dessa vez cabelo com não tantas eliminações, mas ainda assim o Boia. Os homens tão na pista, Carlão. O que é interessante é conseguir ultrapassar a México Squad. Não, não conseguiu. Estão com uma distância bem... Tá uma gordurinha absurda que a México Squad já acabou. É isso, meus amigos. Vamos lá, então. Dessa vez, Nova Terra. Nosso quinto mapa de hoje. A quinta partida das seis. Muito ruim, né? General entra. Aí, na verdade, o Federal entra no lugar do Ghost. Então, viu que não tava dando bom. Já substitui. Vamos lá com eles. Nando Nai. Nando já coloca a Eggsy no chão. Fez a parte dele. Já mandou pro ABC e já subiu. E aí, o Nando faz o trabalho que ele sabe fazer de melhor. Coloca o primeiro no chão e fala busca. Busquem. Um atropelo. O primeiro contra o último lugar. Segura essa VKS, cabelão. Consegue fazer o Squad wipe clean, né? É importante pra poder trazer aquela confiança de novo pro time. E aí, então, aproveitar pra poder responder, meu mano, o José Carlos, né? Que perguntou se o Brasil tem chances aí nesse novo meta. Eu acho que daqui a pouco, né? Porque ele troca... Pode mandar? Então é isso, né? Eu acho que a possibilidade tem muita, principalmente porque o Brasil evoluiu muito na questão de posicionamento, né? Bala a gente sempre teve, essa é real. Só que nem sempre tudo é bala, né? Agora com a mudança no meta, deixou o jogo um pouco mais equilibrado. Mas é aquilo. Depende também, eu acho que o fator principal também é o dia. A equipe pode ser boa como for. Se não tiver um bom dia, infelizmente não vai encaixar. A gente sabe que o Mundial é sinistro e o time pode ser o mais veterano possível. Sempre rola aquela pressão. Qual que é a visão de vocês? Queria também saber a opinião de vocês aí. Eu tô confiando dessa vez, tá? Eu acho que a gente ganhou muita experiência nos últimos anos. Eu acho que faltou pouco pro ano passado. Então eu acho que podemos conseguir buscar esse título. E aí, DG, o que você acha? Eu acho também que o Brasil tá muito inteiro pra ir nessa busca pelo Mundial. A gente viu na temporada passada que a VK e a Magic foram muito bem no Mundial. Foi por detalhe. Então eu acho que a partir disso, eles também estão inteiros pra ir nessa busca pelo Mundial. E também os outros times também estão se preparando. Essa temporada de LBFF também é essencial pra entender como se deve jogar. E chegando no Mundial, aí é muito trabalho e torcer pra tudo dar certo. E também torcer pra estar no bom dia. Porque estando no bom dia, ninguém para ninguém não. É, meu amigo, o Sarrafo tá lá em cima, né? Vambora. E aqui tem Japa. Japa XZ derruba o fluxo. Cai em nono lugar. Que loucura, meu amigo. Que loucura. E tropa, é o seguinte. Você quer turbinar o seu personagem no Free Fire? Então cola no recargajogo.com.br. Lá tem diamantes tirados com bônus e várias formas de pagar. Tudo facinho, tá? Então já corre lá. Recargajogo.com.br. Vambora. Aqui vemos os jogadores. A meta eles com nove eliminações. General já coloca Galco no chão. Fez a parte dele. E já volta. A BDK. E sétimo lugar pra eles também. Chinês. Aí o chinês vai ter da finalidade. Tá voltando aí. Tá voltando, hein? Quase que volta. Pão. Vai. Nossa senhora. Chegou bem demais. A meta já tem 11. E cabelo hoje. A VKS não se encontra. É, infelizmente não é o dia da VKS. E parece até que... Ué. É estranho, né? Por que que ele não continuou? Você entendeu? Eu não entendi. Foi nada, pra falar a verdade. Ele não... Um tiro o DG matava. Eu acho que ele achou que já tinha matado. Quatro balas certinho aqui. Não vou dar mais nenhum a mais. Acabou o pente no meio, né? Sei lá, cara. Não sei o que aconteceu. Cabelo aqui. Nicolas coloca os jogadores no chão também. Olha, Iguan. Nicolas, tá no game. Pode dar uma boa bala pra cima dele. Tentando parar o jogo na meta. E a meta, mesmo assim, faz um partidaço. Não, Nando X. Não, Nando X. No lança, acaba caindo. Aí já foi. Nada interessante pra ele. Mas a meta, sim. Levada, encontrada. Que jogo diferente, cabelo. O Tau. Tá no momento exato. Olha o Guaxa. Arriscou mais uma vez. God nesse momento com um seis. Elimerações. Só o Guaxa tem quatro. Buscando. Mais um gelo feito. Tem jogador no chão. Itachi acabou ficando pelo caminho. São três jogadores agora. Agora são oito no total. Juan. Juan vem tentando destruir o gelo. Tentando destruir o jogo da Iwan. Gelo pra todo canto. Pra todo lado. E o jogo da Pain, cabelão, é só segurar. É isso. É só segurar. Deixar essa trocação acontecer aqui. E o Mike pode ser capitalizado a qualquer momento. Baixa. Chegou por aqui. A Iwan já foi. Já subiu. A vantagem numérica da Pain. A vantagem numérica é deles. Pode ser mais um Booyah. Pode ser mais uma vitória. É pra fechar a trinca. Vambora então. Dorito. E meus amigos, a safe não para. A safe não perdoa. Eu sempre digo. O gás é implacável, meu amigo. G com muita displicência. Só na boa. Guaxa. Fica só marcando. Quem sabe pra surpreender com três jogadores. Mas aí tem gás. Tem gás. Na matemática da morte, gás. Arremessou mais uma. Finaliza. Lipe. Já subiu. Foi conversar com Deus mais cedo. Eu quero ver segurar essa Pain. Eu quero ver segurar essa Pain. Dorito. Avança. Já tem Italo também. Gás completa. Fecha a trinca. Fecha a trinca. A Pain completa cabelão. Três. Pra eles. Que fase da Pain. Quem vem vivendo uma fase absurda e uma recuperação animal dentro do campeonato. Mas ele tá respondido. Olha só. Ultrapassou todo mundo. Nossa. Tá na sexta colocação. Caraca, Carlos. Olha o salto que a Pain Game deu depois desse terceiro Booyer. Galera. Meus amigos. É isso. Vamos lá. A decolagem arranhada. Vamos lá. Vamos lá, meu amigo. A vinha de trocação acompanhando agora uma Iwan que pode startar contra a X aqui na altura de central. Vamos lá. Mike tá no jogo. Pra fazer esse avanço. A X também vem de um dia entre altos e baixos. Mike colocado no chão pelas mãos. A X. Ad. Só que rapidamente tem o Motové também eliminado. 43 jogadores por aqui. A X de novo na dificuldade. Biel 7 meio sozinho. Pega o carro e vai tentar ir embora. São Paulo cai, hein? São Paulo cai. Décimo segundo lugar pra eles. Olha o Biel. Vai tentar passar, mas aí é num aberto. Não sei se passa. Biel. Acelera o carro e explode. Ainda vive. Não. Não, 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 não. De novo a X. Décimo primeiro lugar. A água é salgada. Então às vezes dá ruim, mas até agora não. Até agora dando bom pra BKS. Raoni. Coloca mais um jogador no chão. Já são oito kills. E aí mudaram de postura completamente. Tentando ainda, quem sabe, acabar bem. Nando Nine. Aí o Nando Nine se movimenta. Eles com oito eliminações. Cada um tem duas. Bem distribuídas as eliminações. Vitor 7. Tem mito por aqui. Vai tentar na granadinha finalizar o Nando X. Vai deixar. Já foi. Já foi. Aí o One cai. Décimo lugar pra eles. E aí o Ntz. O mito deu errado o dia de rude. Mas tá no jogo. O Ntz agora atravessa cabelo. Tem que se posicionar. Só que tem uma galera já esperando por eles. Exatamente. É aquilo. Vamos ver como é que vai ser a atitude também da Amazon Crips. Que tá estartando uma trocação contra a Godi agora. Tudo pode acontecer porque tem fluxo regando nas costas da Godi também. E aquilo. Segura o coração, Godi. Vambora. Segura agora. Nossa. MT7 acertou na nuca. Naquele ponto que desliga. Cias. Chegou por aqui também. Tem Ousado. Chegando ali o fluxo. Eu quero ver segurar eles agora. Segue o fluxo. Meus amigos. Vambora. Ousado. Pertinho aqui também. Daquele tempo. Arrisca pra cima do Juan. Perfeito. Perfeito. Cias. Perfeito. Cias. Sai no fluxo. MT7 vem avançando também pra cima. Ousado. Tentou a primeira balinha. Passou no vazio. A Amazon Crips ainda se segura. E é difícil trocar contra a Amazon. Eles vêm tendo partidas muito boas também, Cabelo. Certeza. Por aqui a gente tem uma VKS ainda estartando a trocação contra a ABD. Lembrando que nessa última partida essa VKS conseguiu estourar. Ainda consegue fazer uma pontuação interessante no dia, né? Ultrapassa ali os 600 pontos, é a mais, né? Mas os 60 pontos do dia, né? E até mesmo com a possibilidade de chegar aos 70 pontos. Vamos ver. Vai depender da trocação e qual que vai ser o resultado dessa última partida. Será? Vamos acompanhar agora então. Tem Raoni por aqui. E aqui a Pen. Eles com 4 jogadores. Zorito fotografou. Nossa, boa bala. Pegou. Mas aí vai ser ressuscitado. Recoloquado no game mais uma vez. Tem general abatido. A ABD também já foi. Nando cai pelas mãos do Fon. A VKS tomando aí um desacerto, meu amigo. A VKS num posicionamento horrível. Muito ruim agora. Eu quero ver subir. Eu quero ver subir. O Corinthians monta a barreira e fala não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. MT7 fotografando também o fluxo bem posicionado. Arriscou de novo. Cadê? 23 jogadores agora no game. MT7 olhando. Cadê? Buscou. Será que passa? Será que acerta? Tatu. Nossa, Cias. Nossa, Cias. Agora sim, Cias aparece na granadinha. Vambora, garoto. Vem uma, duas, três. Pra cima dele. Não para. Não para. Fluxo. Eles com três jogadores ainda. Vão pra cima. Modéstia. Carga extra pra ele. Oito eliminações. Segue o fluxo. Cabelo. Amassando demais. E um pouco mais isolado dessa trocação. Olha só a VKS. Tem jogador que tá caindo lá no meio. E olha só o Corinthians amassando. Vambora. Tatu. Tá no jogo. Se não finalizar, vai ser recolocado no aqui sozinho, né? Nem precisa de ajuda aqui. Não, não. Eu mesmo me coloco no game. Ah, bem, Kai. Quarto lugar pra eles. E aqui tem fluxo. Modéstia, Cias. Eles com MT7 também no jogo. É pra buscar esse avanço. E a gente vê que a VKS ainda sobreviveu. Mas é essa questão. Tá descendo de paraquedas. Será que abriu o paraquedas lá em cima e tá só sobrevivendo? Deve ser isso, porque não faz sentido, moleque. Tá vindo de asa delta. Tá acontecendo ali. Modéstia. Aí, Modéstia, só acompanhando o Recupera a Vida. Pra 230 mais uma vez. Eu quero ver segurar o Corinthians agora. Eu quero ver segurar o Corinthians. E em cada bala fiel canta. Fon. Aí o Fon um pouco mais atrás. Olhou, fotografou, descarregou. Vambora, Fon. Vambora, Fon. E meus amigos, a VKS ainda vive. A VKS ainda vive. General sobrevive ainda. MT7 coloca a Fon no chão. Vem passando. General é pra buscar essa briga. Quem sabe pra fazer o milagre. Quem sabe pra fazer o milagre. Ele tem pelo menos um top 3. Vitinho tá por aqui. Tem MT7. General no chão. Acabou caindo. Tem um bom futuro ainda, mas já foi. Aqui não. Agora não. Fulso. Com 10 eliminações. Capacertado. Estreifou. Bateu. Voltou. Siesta no jogo. MT7 por aqui também. Gelo já não existe mais. Nas mãos do Fon. Não passa ninguém. Não passa ninguém. MT7 sozinho. Abandonado. Abandonado. Pode gritar fiel. Boia. Corinthians. Corinthians. Fator o Boia. Fica com a vitória. É o time do povo, meu amigo. Que isso, cabelão. A finalizar com cheve de ouro. Eles que começaram muito bem e terminaram muito bem essa transmissão, né? Tá maluco. Um resultado importantíssimo também pro fluxo que consegue pegar o top 2 e a rapaziada da VKS. Segundo dia aqui da nossa semana 8 de LBFF, tá? E ó, Corinthians depois desse Boia, toma a sexta colocação. 860.